Eu tive a certeza que eu amo Parece estar perdido E é essa hora que você tem Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de doer A sua alma me tirou no aviso Estou achando por mim E nem se roubou no meu companheiro Vem a gostar de quem gosta de mim Quando a paz me ajudou E quem suportou Só você morreu Não me abatou, morreu Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza que eu amo Você me pediu perdão Se foi você me pediu perdão Ah, e se não cresceu Amor igual ao meu Era pra ser guardado Você me cumpriu os fundamentos E todo o ventinho que conseguiu Não acabaram o pai Quero viver a mais Você pisou demais Meu coração sofrido Eu volto pra hoje O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra hoje O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído E eu ouvi O que você anda falando O meu mundo proibido Eu volto pra voltar ao nosso lar A outro lar O ar de saliva das bocas O alegre é tão boa Como pode ter ação Se foi você me pediu perdão Se foi você me pediu perdão A minha desilusão A minha desilusão Que me peste a flor Me encadei Novamente Eu só perdi e fazer o bem Eu jamais chorei Foi meu mar Agora O meu amor e paixão E eu morro A alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Tudo na minha dor Uma estrada Uma estrada dessa vida Eu te conheci Oh oh Minhas mande a seguir Perde lá Mal sucedida Prova o ko-los Que me amiga Música